Salve aí galerinha do YouTube, aí é mais um vídeo aí de fina-fizeira pra vocês quatro, né? Porque eu tô sem disposição pra baixar outro jogo aí, e aí vai jogar esse aqui mesmo, aí já tomo aqui com o Guilherminas Fala, Guilherminha! Eu não grabo um vídeo Aí, ó, tropa, ó, o Noite 1 de novo, né? Porque eu fui tentar baixar outro jogo, aí... É que o celular da sua... o celular da nossa mãe E tem muita memória Não dá pra gravar Uma hora da manhã Vamos jogar! Uma hora da manhã Uma hora da manhã Uma hora da manhã Um jogo, né, otário? Imagina que tá uma hora da manhã aqui também Mano, só nós mesmo pra jogar esse jogo de merda Na moral Ah, não! Gente, caiu a revista da Mônica Caiu a revista aqui sozinho, mané Qual foi? Essa é a... Ixi, meu irmão, tá me tirando o bagulho? Ah! Ah! Não! Quem é? Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu ver se a gente tocar nos bichinhos Ah, virou pra trás Não, filho Bora aqui ver aqui os animatronics Ah, não tem como tocar nesses aqui, ó Beleza, beleza Vamos aqui na frente porque Da última vez, no último vídeo aí Nós foi, tomamos um jump scare pro Pro Cupcake Eu acho que o Cupcake Vem ali do armário Duas horas Já bora ver? Ih, apareceu ninguém Já é duas horas Já é duas horas Tá ligado, né, minha gente? Deixa aquele like Nada Já volta Já dá aquela olhadinha pra trás, né? Porque os bichinhos é chato, ó Ha! Ninguém apareceu, beleza Eu tô ouvindo barulho Você ouviu? Tô ouvindo os barulhos Ninguém, ninguém Eu vi uma recuperação É, espera só a pior Já deixa aquele like insano, minha galerinha Ah, ah, ah Fiz merda O que que você fez? Eles vão te matar Ah, nenhum tédio Mano, quando aparecem os animatronics Dá umas vibradinhas, né, mano? No outro vídeo ficou vibrando No outro vídeo ficou vibrando Três horas Três horas, Squat Três horas Três horas e não apareceu nada Ih, meu irmão Isso tá estranho Ó, até saiu os tutories, já Aí a bagulha fica louca É porque isso fica difícil É, aí vai Mano, os tutorial que não me dá medo, entendeu? Eles me ajudam a ficar bom Aí essa merda sai Ah, misericórdia Aí o tutorial sai Quando o tutorial sai Ah, vem Maria Ó, já apareceu o primeiro já Quem? Já apareceu um tédizinho Ah, o tédio Já apareceu um já Volta, meu filho Demora aí pra voltar Já vamos ver Nada Bora ali, ó Tô com tanto medo De você chegar lá Olhar E o Fox estiver lá Não, o Fox fica só no armário Ah, não é isso Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu A lanterna, a lanterna A lanterna, a lanterna Faz eles embora O Fox também, ó Vai embora daqui Já vamos aqui, ó Já volta correndo Já olha pra trás Já olha pra trás Ah, meu filho Eu sou o pro-prey Do FNAF 1 aqui Quer dizer, 4 Na noite 1 eu sou bom, né Olha lá Vindo de novo Ih, tá vindo muitas vezes já Já é a segunda vez Já vamos aqui no meio Já tá vindo demais já Tá vendo que eu tô ar de cor E os cara tá vindo como? Mano, eu acho que o bagulho É o tédio ainda Que nem eu falei Não pode deixar os tédios Tá ligado? Não pode deixar os tédios Em mais de 3 Vamos Eu acho que é isso, mano Não pode deixar o tédio Passar de 3, tá ligado? 3 ursinhos Sempre olha pra trás, mano Sempre Esse tédio tá vindo muito rápido Não, já sei Eu acho que os tédio Não é pra ter 3 negócios Tá ligado? Eu acho que se pegar 3 É que o Freddy aparece Entendeu? Ah, mano Não tá dando 6 horas ainda Não, o bom é que aqui nesse Não tem vida Não tem bagulho de bateria Ixi, o bichinho já tava Colho vermelho, mano Qual foi? Isso quer dizer que vai aparecer O bichinho já tava colho É vermelho já, fi Aí, eu não completo essa miséria Já vamos olhar pra cá já, ó Que tá maluco, meu filho Seguora, seguora Bora, 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 bora Meu filho Completo a noite logo Ai, daqui eu vou Aê, ó Sou muito bom, rapaz Me respeita Me respeita Me respeita Para com isso, cara Me respeita Me respeita Aí, ó Mini game já 4 dias até 4 dias até terminar Aqui, ó Da última vez Nós tomamos um jump scare Pro Fox, não foi? Então já sabe até onde que é Pra cá Ô, se prepara, véi Se prepara Se prepara, ó Vamos ali, ó Don't stop Ó lá, ó lá, ó lá Ah, não Ah, velho Eu não gosto desse bagulho, velho Eu só fico olhando assim Pro Springtrap, tá ligado? Eu não gostei não, fi Você tem que ficar vigiando ele? Qual foi? Acho que sim Acho que Se ele aparecer no X, tá ligado? Ele tem que aparecer no X Eu acho que é isso Se ele não aparecer no X Você passa de noite Alguma coisa assim Acho que é o tempo É, entendeu? Tem um minuto ainda Um minuto Um minuto pra vigiar ele Vai, meu filho Aqui, ó Tem um Tá ligado, né? Aqui, ó Não pode olhar Não mexeu não Aqui, ó Vamos ficar clicando toda hora, velho Pra dar um Aquele medo, tá ligado? Ah, meu filho Finalmente, quatro Melhores gráficos que eu já vi Mano, escuta esses barulhos, gente Ó, silêncio Tá esperando, velho Mano, bora só ficar na luz aqui, fi Bora só ficar na luz Tá ligado? Mano Tem uma De primeira A primeira vez que eu joguei Eu passei por isso aqui Suave, tá ligado? A primeira vez que eu passei De a primeira noite E eu fiquei suave, mano Na segunda noite Eu nunca passei da segunda noite Nunca No FNAF 4 Cinco Ah, meu Deus O que vai acontecer? Três Dois Um Você o quê? Too bad O que significa isso? Noite dois Como assim? Aí, ó Começou a merda já Gente, alguém O tutorial Não tem mais, fi Você não viu não Que eu Dei uma macetada Insana Noite e doze Ah, desvaguei Noite e doze Eu vou esperar dar uma hora Pra começar a me mexer Me mexer o quê? Mexer Andar nas portas Olhar pra trás Quando é uma hora Eu faço isso Eu sou do mal, fi Eu sou maluco Eu sou maluco Eu sou muito maluco O que que tem? O que acontece Quando clica nos bichinhos? Ah, nem deu uma hora Os bichinhos já estão atrás Ah, tenho que dar uma acertada Então Sai logo Demora pra ir pro quarto Ó Provável que o Fox apareça Tá ligado? Com certeza Com certeza Provável, provável Com certeza Não, provável que ele apareça Noite e doze Que nem o Fox Que nem no FNAF 2 Aí, já deu uma hora Os bichinhos já estão como? Você viu? Aham Mano, se eu passar da noite e doze Aqui, vocês vão deixar o leak Que significa like Tá ligado? Joinha aí, meu irmão Joinha Você tem que deixar o joinha Se eu passar dessa noite aqui Então, quer dizer que Ah, vai ter continuação, hein? Vai ter continuação aí pra vocês Vai ter continuação aí Tá ligado, né, minha gente? Ah, Manu Que medo Fala, Guilherme Você quer falar o que? Você quer falar o que? É referente ao vídeo? Oi? É referente ao vídeo que você vai falar? Se não for, não quero ouvir Valeu, deixa o like Olha lá, olha lá Guilherme, me ajuda, Guilherme Você tá fazendo nada Só ficou Aleluia Só ficou olhando Aí, rapaz, faz nada aí Aqui, ó, o seguinte, ó Viu, bichinho? Fecha a porta Um, dois, três Volta Aí, que demora pra voltar Eu clico pra ir, não vai? Parece que abri duas portas É zebra Bora aqui na frente, né? Que o bagulho é louco Nossa, fi, nossa Tá ligado, gente? Já deixa aquele like duas horas da manhã Eu tô com medo agora, fi Agora é Eu nunca passei da noite dois, tá ligado? Bruno, eu tô sentindo uma impressão que o fato vai aparecer Eu tô sentindo, não Tô sentindo uma impressão Tá ligado? Tipo isso Eu tô sentindo que o Fred vai vir Vou olhar pra trás de novo aí, meu fi Que vai aparecer três Não, fi Não, não Joga praga em mim, não Tá maluco? Não, não Aí, mano Já deixa aquele deslike Se você quiser que eu perca E se você quiser que eu ganhe Você deixa aquele like Ah, você vai querer que eu perca, né? Ou não Ó, ó A misera A misera Não vi Não vi, não vi Não vi Eu nunca passei da noite dois, cara Que raiva, mano Esse foi o vídeo Deixa o like Caraca, mano Deixa o like Se inscreve no canal E falou